Boa tarde, pessoal! Quer dizer, eu falo boa tarde, mas eu não sei a hora em que vocês estão assistindo esse vídeo, então sintam-se saudados. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E o motivo de eu gravar esse vídeo é que eu queria falar um pouquinho pra vocês a respeito das nossas atitudes, a respeito de como a gente se comporta diante das situações. Eu lancei um dia desses no Facebook, um card desses que quem me acompanha pelo Facebook já viu, com o endereço do meu site embaixo, e esse card ele falava o seguinte, que a vida é 10% o que te acontece e 90% como você reage a isso que te acontece. Porque na verdade a gente pode pensar, a gente pode trabalhar os nossos pensamentos, a gente pode fazer uma lavagem cerebral pra só pensar coisas positivas, não, eu sou merecedora de receber isso que eu quero do universo. Mas parem um pouco pra pensar, né? Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Como vocês se comportam quando vocês recebem alguma coisa? Claro, quando a gente pensa em receber aquilo que a gente espera, né? Aquilo que a gente tá ansiosamente querendo que aconteça, a nossa postura, evidentemente, presumivelmente vai ser de gratidão e de receptividade. Mas nós somos bons recebedores, né? Você acha que você é um bom recebedor? E o jeito mais fácil de avaliar o quão bom recebedor você é, porque se você sabe receber bem alguma coisa, você gera, de novo, né? A gente caiu um pouco na lei da atração, mas é porque a gente acaba gerando um campo eletromagnético, né? Através do nosso sentimento de gratidão, através da nossa postura de receptividade, da nossa abertura pra receptividade. A gente acaba gerando uma esfera energética à nossa volta de quem recebe e gosta de receber. E aí a gente vai se sintonizar com situações que vão causar na gente o mesmo sentimento. Então a gente vai se sintonizar com situações nas quais iremos receber e situações nas quais gostaremos de estar recebendo aquilo que a gente recebe. Então se a gente quer se sentir colocando realmente a lei da atração pra funcionar, porque as pessoas elas me escrevem muito falando sobre isso, né? Eu trabalho os meus pensamentos, eu trabalho os meus pensamentos, eu tento pensar positivo e eu não consigo receber aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo do universo. E aí eu caio nessa questão, né? Sempre com as pessoas. O quão bom recebedores nós somos, né? Nós sabemos receber efetivamente as coisas que nos dão. E um jeito fácil da gente saber, de você saber se você tá sendo um bom recebedor ou não, é avaliar como você age diante dos elogios, por exemplo. Então alguém vira pra você e fala que você tá bonito, né? Como que você reage a isso, né? Você agradece, né? A grande maioria das pessoas fala, ah, muito obrigada. Mas como você se sente diante do elogio? Você se sente merecedor desse elogio? Você sente que a pessoa tá fazendo um elogio só pra custar? Você sente que na verdade, é, hoje você pode estar bonito, mas na verdade isso é só porque você acordou de bom humor, porque quando você tá de mau humor você fica horrível? Como que você reage diante de um elogio? Como você se sente diante de um elogio? Ou então quando você ganha um presente de alguém, né? Você recebe um presente, você se sente grato, você se sente constrangido pela forma como essa pessoa tá te presenteando, pelo fato de estar recebendo um presente. Ou se você sai, por exemplo, pra almoçar com o seu namorado, ou com a sua namorada, ou com o seu marido, um parceiro amoroso, ou até mesmo um amigo, né? E aí você senta pra almoçar, você tem aquela refeição gostosa, e na hora de pagar a conta, você foi no banheiro, na hora que você voltou pra mesa, a pessoa já pagou a conta. Como que você se sente? Você se sente agradecido? Você se sente em débito? Você se sente ofendido? Porque existem mulheres, né? Talvez eu não devesse estar falando isso, pra não dar desculpa pros homens, mas é verdade, existem mulheres que se sentem praticamente ultrajadas, né? É como se elas estivessem sendo colocadas numa posição de ser menos, porque o homem tá pagando a conta, né? E acho que esse é um sentimento que muitos homens têm também, quando de repente uma mulher paga a conta, né? E aí não vamos cair aqui na questão social, do que é o mais esperado, do que é o mais comum, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando da forma como a gente se sente. A forma como a gente se sente, o pensamento, ele é a energia, o sentimento é a energia. O pensamento, ele causa uma repercussão no físico, e essa repercussão no físico é a emoção, é o sentimento. Então, a gente pode pensar que o pensamento gera um sentimento, e é o sentimento que altera o nosso campo vibracional. Não é o pensamento, não é o pensar positivo, ai, eu quero que o universo me dê, então pela lei da atração eu preciso trabalhar os meus pensamentos. Então eu vou pensar positivo, 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 eu não vou pensar naquilo que eu não quero que aconteça, eu não vou pensar naquilo que eu não quero que aconteça, eu não vou pensar naquilo que eu não quero que aconteça, eu não vou pensar naquilo que eu não quero que aconteça, e eu tô pensando o tempo todo naquilo que eu não quero que aconteça. Então não é o pensamento, a questão é como você se sente. É sempre como a gente se sente. E se você quer que o universo te dê aquilo que você espera, seja um relacionamento amoroso, seja uma condição financeira melhor, uma oportunidade no seu trabalho, ou oportunidade pra viajar, pra conhecer aquele lugar que você quer conhecer há tanto tempo, não importa o que você quer receber, você precisa mostrar que você gosta de receber. Você precisa dar indícios de que receber é bom. Se você não sabe receber o que as outras pessoas te dão, se você não se sente merecedor daquilo que você recebe, se você se sente constrangido, porque tem gente que é assim, que vai, por exemplo, sai com um amigo, né, e aí o amigo paga a conta, a pessoa se sente em débito. Não, então a próxima eu pago, a próxima eu faço, porque eu não sou o merecedor de receber e aceitar este presente, aceitar, mostrar pro universo que você gosta de receber um agrado, seja de um amigo, seja de um familiar, de um parceiro amoroso, de um colega de trabalho, você precisa mostrar que você gosta de receber. E se você não se sente bem na posição de quem recebe alguma coisa, eu aconselho que você mergulhe dentro de você mesmo, e tente entender o porquê que você sente que você não é merecedor de receber um presente, um nimo, um agrado, um elogio. Por que que você sente que você não é merecedor desse elogio? Porque se você se sente não merecedor, o universo, ele não tem porquê te dar uma coisa que você não vai se sentir bem em receber. Então, mais do que os nossos pensamentos, a gente pode pensar, começar a levar em consideração todos aqueles que querem trabalhar a lei da atração, muito mais importante do que os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, como a gente se sente. Porque o pensamento, ele pode ser muito enganável, ele pode ser muito contornável, o nosso ego pode tentar dar cabo dos nossos pensamentos e te colocar numa posição, não, mas olha só, fulaninho tá pagando a conta, fulaninho tá sendo melhor do que você, fulaninho tá achando que você não tem dinheiro pra pagar, fulaninho tá achando que você é um objeto, fulaninho, não existe fulaninho, existe fulaninho dentro de você. O que você enxerga no outro é o que existe dentro de você. E se você enxerga no outro que o outro está te tomando por um objeto, ou que o outro não está te dando o devido valor, que o outro está se sentindo superior a você porque ele tá pagando uma conta e você não, na verdade você está colocando o outro nessa condição de superioridade, e se colocando numa posição de inferioridade, e associando um valor negativo ao ato de receber. Então, se os seus sentimentos não estão gostosos, não estão inteiros na hora em que você recebe alguma coisa de alguém, vá a fundo em você mesmo e tente compreender, mais do que entender, eu acho que compreender é juntar o racional com a emoção, compreender o porquê de você não se sentir merecedor, e trabalhar essa questão do merecimento dentro de você, porque você merece, você não precisa melhorar em nada pra ser merecedor das coisas que você deseja ter, que você deseja ter no fundo do seu coração, no fundo do seu coração. Eu não tô falando de ego, não tô falando pra você se sentir superior a ninguém. As coisas que você tem vontade de fazer, você já é merecedor nessas coisas. Você merece estar aqui. Se você não merecesse estar aqui, alguma coisa teria dado de errado em algum dos portadores dos espermatozoides e óvulos que se juntaram, se você tá aqui, é porque é importante que você esteja aqui. É porque todos somos um e não seríamos esse todo se você não estivesse aqui. Então você merece, é merecedor das coisas maravilhosas que o universo tem pra te dar. Então, parem pra observar como eu recebo, como eu me sinto quando eu recebo, como eu me sinto diante de um elogio, diante de um presente, diante de um mimo, diante de alguma coisa que não tenha uma intenção exata a não ser te agradar, a não ser te presentear. Porque estar vivo é uma dádiva que merece ser comemorada. E às vezes as pessoas comemoram o fato de você existir te proporcionando coisas. Agora, se você não concorda, por que você não comemora o fato de existir? A pergunta tem que ser pra dentro. Namastê. Muito obrigada. Grande beijo. Até a próxima.